E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Poder Galera, tô aqui no Survival Squad Pra mim, pra mim, esse é um, esse é o melhor Não tipo melhor, melhor, porque ele tá com alguns bugs ainda Que precisam ser ajeitados Mas, em comparação ao Knives, ao Roos Só o Millity, assim, que ele, que ele fica mais assim, ele fica entre Fica lá no palco com o Millity, porque o Millity também é muito bom Porém, o Millity não tem um Bullet Drop que nem o do PUBG de PC Mas, esse é que tem O porém dele é que ele tá, ele é novo Tá, ele tinha, ele já tinha lançado um tempo atrás Porém, antes, não era que nem agora Não tava que nem agora Eu vi no vídeo dele, ele tava bem mais tosquinho Agora, eles atualizaram Deixaram o jogo muito melhor do que antes, velho A atualização, pô, melhorou muito o jogo Melhorou o jogo em 500% Porém, ainda tem uns bugs a ser corrigido Calma aí, velho O jogo tá muito bom Calma aí, velho Não me chama Vou ensinar aqui Só pra não ficarem me chamando, velho Tem as armas do Do PUBG de PC A grossa SKS É... A M24 Tem uma lá também Que eu nem sei É... O nome O único que eu consegui Falta no jogo É... Aumentar o controle Dele Tá, galera Aumentar o controle Porque o controle dele é muito pequeno E às vezes você erra o botão Tipo esse aqui do lado esquerdo Aqui O segundo botão de ataque Tem hora que você aperta errado Aí você pode perder Na troca Aqui até que dá bom Você consegue Isso aí Ó Dá pra... Olha isso Eu não sabia não Eu não tinha notado isso Ah, e também O modo dele de correr Você acaba Correndo muito rápido, velho Tipo aqui Ó Ó Viu? Ó Ó Você mal bota pra frente E já tá correndo Isso aqui também tem que ajeitar E eu não gostei, velho Eu quero tirar Eu queria tirar O gráfico dele tá no mínimo Tá? Porque não tem como você mudar ainda Então... Tem que esperar eles atualizar o jogo Como eu falei, galera O jogo tá novo O jogo tá novo Porém já está bom Tá novo, mas tá bom Eu curti muito O jogo é difícil de você ganhar Uma partida Você tem que ter uma noção Assim já de bullet drop Da arma E cada arma Ela tem um bullet drop Um pouco diferente Vamos supor assim Você pega a K Ela não vai Ela não vai ter a mesma A mesma caída Do que a SKS Eu peguei a SKS Uma vez E fui atirar no cara Como eu já tô acostumado Com o Knaivers E o Hullis Eu atirei diretamente Na cabeça do maluco A bala bateu na parede A bala foi Ela foi E desceu um pouquinho Bateu na parede Que ele tava dentro da casa Bateu bem assim Na parede Assim E eu bateu no peito Mas bateu bem assim Na parede O velho Quando eu vi aquilo Mano Melhor jogo Que eu já me apaixonei Pelo jogo Assim Eu não tem como Mano Mas o que ele precisa melhorar É Tá com uns bugs Que acontece na tela É Um bug Que Que sua tela Fica travada Já aconteceu comigo Umas três vezes E o paraquedas deles é bom Tá Tem um controle fácil Não é que nem o Hullis Que você Acaba só indo pra frente Não tem controle mais do Do paraquedas Ele só vai pra frente Quando vai pra trás Ele Ele para Eu não vou jogar 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 Mas eu só tô Mesmo falando Já aconteceu Também o bug Comigo De De Bugar a mira A mira na tela Vamos supor Se você pega Sendo duas pessoas Pegando A mesma coisa Uma fica com a mira Bugada Porque ela vai passar Vamos supor Se você vai Quando você vai Arrastar assim Você vai arrastar E tá aqui no chão Aí alguém pega na sua frente Fica bugado Na sua tela Isso aconteceu comigo Ah não Pensei que tinha bugado O bugado O bugado A Da tela Aqui de virar Se não Ia ter que terminar O vídeo E acabou Compensador Uma partidinha Aqui Vambora Não ia Não ia fazer Uma partida Mas deixa pra lá Vambora Vamos ver se eu ganho Opa Colete de trezor Opa SKS Vai Fica Melhor Ele ali Deixa E o jogo Também tem hora Que ele dá Uma queda De FPS O FPS Dá uma caída Então O jogo Precisa Tem uma Mais Otimizações O jogo Rode na roda De boa Tô Falou Que Ah O jogo Não roda Mas Ele tem Uma queda De FPS E dá Pra notar Manição 556 Mas não tem Eu vou pegar Eu só preciso De Outra munição Opa Não era pra Descer Assim Era pra abrir Mochila Sempre esqueço E o controle Também é só Ali Eu queria Deixar o controle Um pouquinho Mais baixo Deixar o controle Do jeito Que eu queria Que eu quisesse Que é Importante Pegar Vamos lá Opa Basta 566 Mesmo Que Opa Deixar o controle Deixar o controle Filha da mãe Ah, velho Pra mim ele tava Ué, velho, eu não vi ele Eu não vi, mano Eu fui fechar a porta e tomei o tiro Ah, galera, eu também tava no servidor SA Então o lag era bem grande Não é choro, mas É o único servidor ainda que dá pra você Jogar Jogar Porque tem pessoa Não é NA, tem pouca pessoa E tem hora que nem iniciei Então é isso aí, galera Precisa de player O jogo precisa de player pra ele Por mal, galera, deu bug aqui O jogo precisa de player pra ele melhorar Então, se vocês curtiram, deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E aí E aí Obrigado.